Quanta Pauta Quanta Pauta Você Faz Em Nosso Lar Fica Vazio O Ambiente Sem Carinho O Dia Custa, Custa Tanto Pra Passar Minha Tristeza Se Prolonga Noite Adentro Fico A Ouvir O Meu Relógio A Te Quitar Quando Consigo Adormecer Por Um Instante Ouço Sua Voz Tão Docemente A Me Chamar Onde Está Meu Amor Onde Está O Som De Sua Voz Me Enlouquece Onde Está Meu Amor Onde Está Onde Está Porque Não Aparece Onde Está Meu Amor